O, 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 só eu que percebi que, que o olho desse cara aqui é roxo, você é roxo, né? Ah, sei lá, fala que ele era, beleza? Então, mano, eu sou o Luiz, mano, então aqui pra fazer mais um vídeo pra fazer mais um vídeo, e galera, eu vou tá mostrando, lembra, 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 calma, calma, se você não é inscrito, mano, se inscreve no canal, se você não é inscrito, se inscreve no canal, vira membro se possível, deixa o seu like aí, me segue nas redes sociais que tá aparecendo aqui na tela, mano, e agora sim, vamos pro anúncio, daí a gente já fala, tá bom? Beleza, lembra daquela, daquele último vídeo lá que eu trouxe lá com o Maurício, né, e daí todo mundo ficou perguntando que textura que era, e eu respondi pra todo mundo, essa textura é um lixo, vocês continuaram pedindo, então, nunca use essa textura no Hypixel, eu vou deixar o download dele em algum lugar, tá bom? Mas essa textura é um lixo, é sério, confia em mim, dá like, que eu trago mais vídeos, e vota no cardzinho que tá aparecendo agora, se você gosta da sua família, você vota, se você não gosta da sua família, você vota, tá bom, mano? E se você gosta dessa menina, você vota, se você gosta desse menino, você vota, falar batata no chat, você vota, você votou, ó, eu vou tirar cinco motivos pra provar que essa textura é um lixo, e você não deve usar ela no Hypixel, mano, nunca use ela no Hypixel, primeiro, mano, quando tu vai jogar, olha esse menu que feio, não dá nem pra entender, tá bom, você vai lá jogar o seu, Você vai lá jogar o seu Skyward, mano, a primeira coisa que você faz é o que? Abrir o menu, que é uma Enderpearl normal, e é uma Enderpearl toda feia, não, 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 até ok, beleza, né, beleza, né, ok, tudo bom, beleza, aí tu vai jogar, e tu não consegue saber o item que você tá na hotbar, de tão colorido que é, tá bom, motivo dois, motivo dois, dá pra ter mais, dá pra ter mais, calma, o cara não percebeu que eu tô aqui, calma, calma, Vou ficar aqui, vamos ver se funciona Não, ele percebeu, ele me achou, ele me achou Terceiro motivo, essa textura faz você morrer quando você se esconde, porque ela é horrível Mano, quarto motivo, porque você vai jogar com uma textura toda normalzinha, e tem um bloco assim, sem nenhum motivo, um bloco preto que aparece mais que de japonês e fica brilhando, mano, isso deve gastar FPS pra caramba, tudo bem que eu tô a 500, né, mas agora tá 200 Mas isso deve gastar muito FPS, vamos, vamos pegar um daquele bloco, vamos pegar um daquele bloco, vamos lá Isso é a mais lab de pedra, assim, eu não sei de que planeta você vem, mas pra mim isso aqui não é um bloco, mano Essa textura é horrível, tá bom, agora, agora eu vou, mas como eu sou legal, mano, e vocês ainda não acreditam em mim, eu vou jogar um pouco essa textura e vocês vão entender o real problema, tá bom, tá bom, tá bom, boa sorte pra vocês Tamo lá, mano, porque eu tô com 10 diamantes no invento, ai meu Deus Tá, ó, vocês estão entendendo o problema dessa textura já, né, mano Mano, eu tenho, esse hamburgão eu gostei, esse hamburgão eu gostei, não vou mentir, esse hamburgão eu gostei Tá, tá bom, não, não, não Mano, olha, o nick desse menino é Enzo, mano, Enzo, Enzo é o nome de BR, né, então bora matar ele Nossa, nossa, Enzo, Enzo, se fosse você eu não viria pra cá depois dessa, eu definitivamente não viria pra cá depois dessa metade que eu dei Você tem certeza que você vai vir depois disso, cara? Ele tem certeza que ele vai vir É a textura, é a textura, é a textura, é a textura, primeira do dia, 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 não vale E agora, mano, vamos, agora vai Pode confiar, pode, não, não, pode, pode confiar, pode confiar O que você não confia? Pode confiar Cadê outro bolo? Aqui, pode confiar Ó, tô quase fudindo a monte, mano, pode confiar, pode confiar Eu quero espirrar de novo, mano, vocês confiam? Vocês confiam que eu quero espirrar de novo? O que que é isso? Tá, ok Vou matar esse cara aqui Tchau 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 Tá, eu tenho uma postão aqui, vou tomar ela Ué Mas, ué Eu tô ganhando com essa textura horrível, sério isso? Cadê outro cara? Eu não consigo nem ver com essa textura, ele é horrível Deixa eu ver se ele tá aqui no meio Ah, achei ele Olha esses blocos que feio Tipo, ali que embaixo que feio Vai começar o arcoflash Eu vou dar um hamburgão pra ele Toma um hamburgão aí, ó Ué, cadê ele? Homem, cadê você? Ih, galera, sumiu o cara Ah, achei ele Olha aquele feridão lá, mano Tá com medo, tá com medo, tá com medo, mano Você tá com medo, cara Você acha que eu não sei que você tá com medo? Calma, eu vou procurar alguma hora boa pra ir pra cima dele Eu vou matar Aqui, aqui, uma hora boa Ué, cadê ele? Eu perdi ele Ué, ele não tava aqui? Olha ele, ó Ah, ele acertou agora Calma Eu vou ir pra cima dele Calma, calma, calma Agora é a maior boa Ó, ó, ó como vai Calma, calma, calma Agora corre, agora deu ruim Calma, corre, corre, corre Tá, ele parou de vir atrás Ela tava sem vida Não, para Não, não Nossa, sorte que ele saiu de perto Mano, alguém aí Nem ferrando Nem ferrando Mano, essa textura é horrível Mano, mano, mano Deixa o like pela vitória E bora fazer alguma outra coisa aqui no Hypixel Bora Mano, essa textura é horrível Sério, mano Não dá pra enxergar direito Tipo Ó, aqui tá bonito Parece uma textura normal Mas, tipo, você chega nos lugares Tem uns blocos monólogos a ver Tipo, olha esse fogo, mano Que feio Eita, mano Um foguetão aqui do nada Eita, foi pra lua mesmo Caraca Do nadaça, mano Do nadaça apareceu o negócio aqui, mano Tá bom, né Tá bom, né Tá bom, né Eu tenho uma caixa aqui pra abrir? Tem? Vamos abrir uma caixa aqui, galera Cola aí, cola aí, cola aí Ó, ó, ó Eu entrei aqui No Skyward Zoom V1 Pra ver se aquela Essa textura Testura lixa Testura lixa Não me atrapalha Que ia ganhar a partida agora Aí, calma Mas bem que a gente ganhou a partida, né É verdade, né Mas mesmo assim A textura atrapalhou Isso aí, cara Bota bloco aí Vai ajudar muito, vai Vai lá Vai lá, garoto, blocos Uh, você quase ganhou Ó, seus blocos Tá quase ganhando a partida pra você, mano Vai lá com seus blocos Vai lá Desculpa, galera Eu sou muito tóxico Vamos mais uma aqui Sem código Pra vocês verem que Mano, a habilidade tá no sangue aqui Eu tô louco hoje, mano Essa textura faz um barulho legal Quando mata E essa textura é um lixo Mas faz um barulho legal Quando mata Vocês vão ver Vocês vão ver Saca só Uh, ganhamos Eu pensei que eu ia perder, mano Eu fiquei até quieto Vocês viram? Eu fiquei até quieto, mano Eu achei que a gente ia perder Vamos três seguidas Três seguidas Tô confiante Três seguidas, mano Três seguidas Like, galera Três seguidas like Não, não, não Não era nem o tema do vídeo Mas eu me empolguei Bora Não, não, não Skarswell Bora, bora Nossa, mano Nossa, mano Nossa, mano Saudades Um tempo muito atrás Eu fiz um vídeo Acho que foi com o Maurício Um vídeo com umas 15 seguidas Desse daqui Olha o cara lá Tô pegando a ilha Vou ficar aqui escondido Em vez de roubar ele Sabe o que é só Nem percebeu Olha, olha como vai Olha como vai Ah, ele perdeu agora Nossa, o moleque Tá todo preparado pro VP Mentira Não tá nada Olha isso Vai correr Vai lá Você quase me derrubou Eita, agora me derrubou Mas ele vai perder Palmas Tá bom Bora, bora Outro modo Não vou ficar Isso aqui no tinteiro Que isso aqui é muito fácil Ó, ó Eu entrei aqui no Bed Wars Porque falou que tinha um bloco novo Eu quero ver se eu acho Eu sei Eu sei que tem alguma coisa Aqui, ó Aqui, aqui, ó Ó Por tempo limitado Pop-up tower Eu não sei Como que funciona Já vou tentar colocar Na minha ilha aqui Que isso? Que legal Mas não tem utilidade E aí, Erobrino Ih, saiu E aí, Erobrino Suave, mano Como você tá, cara Entendeu? O quê? E aí, Erobrino Suave, mano Como você tá, cara Beleza, mano E aí, Família Tá bom Por que eu tô com a espada? E aí, Erobrino Ô, para Por que você tá saindo de mim Quando eu falar com você? Olha na minha Olha na minha cara Quando eu falar com você Então, bom Você não sai daqui Eu te odeio Eu te odeio Erobrino Para de correr Tá, galera O vídeo tá ficando por aqui Deixa eu botar esse like No vídeo dos comentários Comenta aí Erobrino Lixo Se você viu O vídeo até aqui É assim, ó Erobrino E lixo É nóis, mano E Dá like E manda o canal Pra três amigos Mané Woo